Peraí, esses aí são os ninjas designados a me entregar o pergaminho? Hum, me dê logo isso aí, vai! Tá aí, só não estraga nada, vamos só entregar o pergaminho e ir embora, entendeu? Ah, o que pode dar errado, é só entregar o pergaminho. É, é só entregar o pergaminho. Ah, segunda vez que você fala isso e deu tudo errado, né, Andrew? É só entregar o pergaminho que você usou. É a terceira vez que eu falo, tá, Ellen? Ai, meu Deus. Vai comer só, tá, vamos lá, vai, deixa eu entregar aqui o pergaminho. Ó, não fala nada, é quietinho. Opa! Eu acho que eu... Opa! Opa, e aí? Tá aí, ó. Obrigado, hein? Nossa, demoraram. Não, é porque a gente acabou se perdendo na floresta, entendeu? Ah, entendi. Foi culpa do ID. Cadê esse retorno? Bom, obrigado, então. Vou seguir minha jornada daqui pra frente, fazer minhas missões. Ah, como assim? Como assim você recebe, mas se... Não, 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 pera. Eu não vou entregar sem nem saber quem é ele. É, quem é você? Meu Deus. O que você quer com esse pergaminho aí? Não, eu que pergunto quem é você, o que você quer saber de mim. Eu sou o Hydro. E você? Meu Deus, mano. Eu sou o vírus, acho. É, Nen, vamos sair de perto, vem. Eu sou o Hydro. Vamos sair de perto, Nen. Deixa eu ver. Eu quero saber quem é você, o que você faz. Por que você quer saber, cara? Porque eu acabei de te entregar o pergaminho. Eu mereço saber. Eu não sou trabalhador do correio. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Entendi, entendi. Meu Deus do céu. Ó, tudo que você precisa saber sobre mim é o seguinte, que eu fazia parte apenas do do clã Ryuga e acho que mais nada, você precisa saber agora, eu posso seguir minha missão? Ah, não. Não é assim que funcionam as coisas. Ô, dá pra seguir. Hydro, vamos embora. Deixa ele aí. Era só entregar o pergaminho. O que você tá tentando? O que você quer com esse pergaminho? Você tá querendo saber demais. Aliás, deixa eu dar uma checada aqui. Será que esse pergaminho tá certinho? Ai, meu Deus do céu. Tá tudo certo? Deixa eu dar uma olhada aqui nele, peraí. Tá muito certo, tá tudo certo. Relaxa, moço, calma. Ué. Claro que tá tudo certo. Tem alguma coisa errada aqui. Cala a boca, Hydro, cala a boca. Hydro, sai daqui. É muita pergunta, é muita informação. Olha só, esse negócio tá corrompido, não tá não? É que... Não, 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 calma. Ô, moço, moço, então, tipo, o vírus, ele meio... O vírus não. O Hydro, ele tá meio doidinho da cabeça, sabe? Não, ele é meio retardado. Ó, o seguinte... Não, é o seguinte, ó, tô todo mundo em silêncio. Cala a boca. O que ele tá falando? Vai todo mundo em silêncio. Deixa eu conversar com você. É o seguinte, é que nosso amigo Hydro, ele é meio retardado, então não dá muita bola pra você. Pode seguir, o pergaminho tá tudo certinho, foi entregue. Só essa era a nossa missão, certo? Você não quer saber nada. Sai daqui, Hydro, antes que eu te spank. É que ele não tomou o remédio dele hoje, tá bom? E se ele quiser usar isso por mal? A gente vai tá contribuindo. Hydro. Cala a boca. Eu não sei não, hein? Um vem falar de... Quer saber muito de mim, vocês estão tentando me enrolar. Ele é doidinho, ele é doidinho. Calma, calma, ele é doidinho. Ó, pronto, tá vendo? Chequei já. Não tem nada demais nele. Acabei de jogar o Sharingan e nada demais. Ele é do bem. Pronto, simples. Ok, vou seguindo a minha missão. Oi, a gente não pode deixar ele assim. Ah, pelo menos o meu bicho tá spawnando. Ai, meu Deus. Pelo menos... Ele soltou a porcaria do Inoceronte, viu? Eu sabia que ele ia fazer merda. Peraí que eu tenho que matar... Meu Deus do céu, mano. Peraí, você é parte da minha missão. Hydro, sai daí. Deixa ele se virar com o Inoceronte dele. Deixa ele. Você matou, Jesus Cristo. Eu não acredito. E agora, mano? Por que que você matou? Por que que você matou o meu rinoceronte? Que eu tava aqui com o pergaminho precisando. Qual é a sua? Ué, você não viu que ele era perigoso? A gente já matou ele... Mano, é dele... Meu Deus do céu. Nada, nada. Repete o que você falou. Não, eu não disse nada. Nada? Não, 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 calma. Dois segundos, Hydro. Hydro, vem cá. Vamos conversar. Vem, vem cá. Dois segundos. Vem cá. Vem, vem, vem cá rapidinho. Vem. Vem cá do meu lado. Vem. Vem cá. Vem cá. Tá aqui em cima. Hydro. Cala sua boca. Antes que eu mesmo te mate, entendeu? Você vai acabar estragando a missão. A gente vai acabar perdendo essa missão. Quando chegar lá, o frango vai ficar nervoso com a gente. A gente não vai aprender nada. Ele não vai ensinar jutsu nenhum novo. A gente não conhece esse cara. Não sabe se ele vai ensinar alguma coisa pra gente. Era só pra ter entregado o pergaminho e mais nada. Só isso. Vocês ligam comigo? Mano, você é muito burro! Você é muito burro! Primeiro você usou o pergaminho duas vezes. Certo? Pra gente testar. Agora ele vai lá e usa e vê que o pergaminho tá corrompido. E se esse cara for alguma coisa? Se ele tem algum tipo de jutsu secreto? Se ele tem alguma coisa? Se ele tem algum tipo de olho? Algo do tipo. Porque só tem quem tem jaringã. Que única coisa que tem jaringã? Sou eu. Eu já percebi que o que não, né? Que o chakra dele é meio esquisito. Então, velho. Fica quieto porque ele é forte. A gente tem que ficar longe dele. E se ele decidir tentar de alguma coisa com a gente, a gente tá ferrado. Porque a gente não vai conseguir ter uma batalha com ele. O máximo que você pode fazer é se ele fizer alguma boa ação. E falar com a gente sobre alguma coisa dele de jutsu. De alguma técnica dele. Fora isso daí, chega lá, pede desculpa e vamos embora, entendeu? Ah, então deixa comigo, deixa comigo. Espera, eu sei o que fazer. Meu Deus do céu. Oi, moço. É vírus, né? Você? Isso, isso. Então, eu gostei muito de você. Achei seu cabelo muito cheiroso. Você é forte, assim. Você não tem nada pra ensinar pra gente? Não, nada, 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 nada. Mas eu vi que você é forte. Seu chakra é forte. Você não pode ensinar a gente nada de novo. Você viu o que você acabou de fazer? Você matou meu rinoceronte. Você acha que eu devo te ensinar o quê? Ah, não sei. Oh, uma pergunta. Agora é algo sério. Você fazia parte do clã Ryuga, né? Sim, sim. Então, provavelmente você também tem um olho, certo? Eu tenho meu sharingan porque eu faço parte do Shiha. O que você tem? Meu. É o Byakugan. Sério? Sério mesmo? Como assim? O seu Byakugan é o normal? Não sei. É tipo, é o normal? É o T-100 gun? Qual que é? É forte? É fraco? É muito forte. Deixa eu testar algo com você. Olha lá o que você vai fazer, hein? E aí? Posso ir? Tenho certeza que você vai querer fazer isso? É, eu quero testar. Eu quero ver qual é a tua força. Já que a gente está aqui... Você tem certeza? A gente já conversou o tempo inteiro. Você já conversou com o Hydra. Eu tenho toda certeza. Vamos lá. Vai. Beleza, então. Eu não me responsabilizo por nada, hein? Caraca! Mano, você é muito forte. É. Nossa, você não toma nada de... Não te machuca nada. Claro que não, cara. Caraca, mano. Você é muito forte. Ô, há quanto tempo você segue sozinho? Eu me separei do Clã Ryuga e desde então eu estou seguindo nessa missão, tentando fazer minhas missões sozinhas há muito, muito tempo. E você busca o que? Tipo, a paz no mundo ninja? Ou algo assim? É, mais ou menos isso. Desde quando você ficou sozinho, você começou a ficar mais forte. Uhum. Eu tenho treinado bastante pra isso. Entendi. Nossa, esse cara é muito maneiro. Será que a gente pode... Você quer vir com a gente no lugar do... Você quer? Queto! Pera. O seu... Vocês me perguntam muita coisa, muita, muita coisa. Não, 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 não. Eu só estou curioso por causa disso. Os teus parceiros de Clã te deixavam, tipo, como? Te atolavam? Não te ajudavam em nada, é isso? Não serviam pra nada? Nada. Cancei disso. Por isso que eu resolvi seguir sozinho. Entendeu. E assim você foi treinar com quem? Olha, cara. Muitas coisas. Treino com muitas pessoas. Treinei com muita gente. E hoje estou aqui. Caraca, você tem mais alguma técnica? Algo assim, de curioso? Porque agora eu fiquei curioso. Você sabe que eu tenho um Sharingan. Então você vê que eu já tenho capacidade pra aprender algumas coisas. Eu consigo copiar alguns Jutsu? Eu consigo fazer algumas coisas? É. Eu consigo observar tudo o que você faz um pouco mais lerdo e consigo aprender e reproduzir, entendeu? O que você faz. Sei lá, você tem algum ataque, Shurikin? Algo assim? Você sabe utilizar? Vamos dizer que você é um mirim. Você é tipo eu, pequenininho, né? Tem que aprender muito pra chegar no meu nível ainda, mas eu tenho bastante coisa aqui. Quem está aumentando o chakra aqui perto? O que está acontecendo aí? Eu estou ouvindo alguém mostrando o chakra aqui perto, né? Acho que é essa moça aqui. Ô, moça. Não, não foi eu não, moça. Ellen, deixa eles conversarem. Vem pra cá. Pô, você que está admitido aí. Ellen, Ellen, sai daqui. Sai daqui, Ellen. Vai lá junto com ele, vai. Fica um tempinho com ele, vai. Mas ele é chato. Pega isso aqui, ó. Vou te dar isso aqui de presente. Vai lá, Ellen. Vem com sabedoria, viu? Ó. Pega aqui algumas coisas dessas pra você. Friquens, caraca. Meu sensei nunca deu isso, velho. Ainda não cheguei. Ó, essa daqui eu vou te dar. Eu vou dar uma. Será que é melhor dar pra eles? Acho que é melhor não, né? Não, não. Melhor não. Melhor deixar comigo. Tá. Então eu vou te dar duas. Não, vou te dar três. Você usa isso aqui, pelo amor de Deus, com muita sabedoria. Posso testar pra aprender? Vai lá. Vamos lá. Jaringa. Ué, não vejo efeito. Pera aí, amigão. Melhor você tacar no lugar pra cá, ó. Taca pra cá. Mas não taca em mim. Cuidado dos seus amigos lá, hein? Ai! Não, neles não. Ai! Ai. Nada demais. Porcaria é essa, né? Pega mais uma aí. Deixa eu testar. Ah, você tá ficando doido, né? Ai, caí aqui na água. Ah, tá. Entendi. É. Entendeu agora, né? Entendi agora. Você só me machuca. Tá. Não tem como... Fica quieta, Ellen. Por favor. Não gostei. Achei palhaçada esse daí. Eu já falei pra você. Você fica quieto. Ah, eu tô perdendo muito. É, você fica fazendo isso inconsequentemente, abrindo buraco em tudo, em qualquer lugar que você vai. Tá, tá bom, tá bom. Entendi. Então você começou a ficar mais forte depois que você seguiu sozinho, é isso? Sim. Ótimo, perfeito. Vamos voltar pro... Obrigado, viu? Valeu. Suas palavras não foram sábias. Obrigado. Boa sorte pra vocês aí. Não, não, não. Vamos, vamos embora. Moço. A missão não tá completa. Vamos voltar pro sensei. Oh, eu passei com você. Você é mais legal que eu e Ne. Ele foi embora. Cadê o Hidro? Vem, Ele. Oi. Tô indo, tô indo. Tô indo. Tchau. Ai! Ele é? Não cansa não, ô palhaço. Eu prefiro deixar vocês um pouco pra trás. Vocês vão me atrasando. Então quer dizer que sozinho eu consiga treinar melhor do que com eles ao meu lado. Certeza que eu vou conseguir ficar mais forte então. Eu vou treinar. Eu vou buscar saber tudo. Tudo sobre meu Sharingan e tudo sobre meu poder oculto. Tchau. 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 Tchau.